E aí galera, beleza? Estamos aí com mais um vídeo Quero mostrar pra vocês aqui esse bagageiro, esse carro É onde atualmente eu estou transportando os portões Aqui ó Aqui é uma barra Que tem os parafusos de inox, tá? Os parafusos de inox Lá é a mesma coisa Ali e ali ó Aí tem aqui, tem outro aqui Esse bagageiro é isso aí que vocês estão vendo Isso aqui é um Palio 2013 Duas portas só Então, o que acontece que é isso? Aí, é... Portão eu coloco em cima e amarro Né? Aqui Aqui galera É porque eu embuti o forro Mas eu abri aqui Coloquei umas... Uma barra aí por dentro E soldei a barra num carro Aqui também não dá pra ver aquele parafuso Saiu aqui ó Cadê aqui? Outro aqui Mas não tem problema não Aí eu... É... Soldei a barra aí dentro Soldei duas porcas De inox E coloquei o parafuso de inox também E aí ficou ótimo isso aqui Eu tenho que fazer a higienização Do forro Higienização do carro Por dentro E o carro ficou ótimo com esse bagageiro aí Aí a hora que eu quiser tirar eu tiro Só desparafusar E tirar esse bagageiro daí E usar o carro normal Como carro de passeio Entendeu galera? Vai sair mesmo Então se vocês... Tem um carro E pensam em fazer um bagageiro Carroça Alguma coisa Isso aqui é uma boa opção Da galera